Fala Galerita, Buenas de Buenas Já está no Distrito Federal, são 17 horas e 20 minutos Caiu uma aguinha aqui, pelo jeito agora há pouco, caiu uma leve chuvinha aí, marcando 26 graus a temperatura aí, dia 17 de abril de 2023 Estamos com um problema, Houston we have a problem Procurei de tudo que é jeito ali o endereço do cliente E olha, não sei se os caras escreveram errado o endereço, sei que não está dando liga não E uma coisa que muito, muito raramente eu faço é pegar chapa né Pra chegar no cliente, eu acho que vou ter que pegar um chapa dessa vez Pegar um chapa guia, chapa guia Não sei se eu vou hoje lá pro cliente, eu deixo pra ir amanhã cedo Porque essas horas não vou encontrar chapa Não vou encontrar os meus chapas por aí E esse horário não é muito aconselhável também Entrar ali pra dentro de Brasília 17h23 Chegar ali naquele núcleo bandeirante ali É só pra ficar parado no trânsito, anda um pouquinho, para um pocão Anda pouco e para muito Anda pouco e para muito E aí E aí E aí Vamos ver se eu acho um posto aí na frente, eu nem lembro Sei que a Essa BR-060 aqui não é Não é muito Muito bom de posto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estão enxergando o arco-íris aí? E aí Agora ele vai ficar quase no meio da tela E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Se você olhar bem certinho na direção da pista, bem lá no final, está o arco-íris. Vamos lá. 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 Será, será que não vai ter nenhum posto para nós parar? Antigamente tinha o posto fiscal, né? Se você chegar no posto fiscal ali, tinha um enxapo ali. O posto fiscal está desativado. Não sei se ainda tem alguma coisa. Não sei nem se eu já não passei. Não sei se eu não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ideal é ficar no posto mesmo, porque além de eu não conhecer o cliente lá, também é... Não sei nem se tem alguma coisa perto lá para comer... Vou encostar aqui... A CIDADE NO BRASIL Vou encostar aqui, bem lá na frente lá... Pelo jeito não é proíbe de estacionar aqui, porque... Essa saída aqui não está funcionando... Essa saída que eu acabei de passar aqui... A esquerda aqui... Antigamente, acho que era quando era... Trecho de pistas simples, que eu estou vendo a placa ali, ó... Mostrando a Nápoles 115km... Eu vou... Vou ver se eu consigo achar o endereço aqui... Se eu conseguir, beleza... Saio cedo e vou com o endereço certo... Se eu não conseguir... Amanhã eu pego um chapa aí... Beleza? Não ficou muito longo o vídeo aí... 14 minutos... Mas... Pelo menos já é mais alguma coisa aí... Tudo de bom, galera... Valeu!